Música 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 A gente quer uma fila só de um lado, um atleta de outra aqui, vamos lá fazer um movimento Música Música Já foi bom Música Música Nascúr jatou A gente quebrou hoje Estamos Música Olha a grande rota Música Música E também Duas quando dança o casal Quando dança juntos A comparação Isso Bonitimais Vou aproveitar Alpassei na cidade Passei na cidade Abra a cidade Isso Abra a cidade Abra a cidade Agora preste atenção Eu vou falar assim Boa andorinha Quem está dentro que a mulher Vai para o par da frente Quando eu falar Andorinha Vai para o par da frente Troca de lugar As mulheres vão ficar dentro E os homens fora Isso Isso Eu sonhei que estava em Moscou Dançando para baixo O arco contra a cor Quando eu sonhei que estava em Moscou Dançando para baixo O arco contra a cor Mas se até o freio Aquele cai ou não vai Mas se até o freio Aquele cai ou não vai Mas se até o freio Aquele cai ou não vai Mas se até o freio Aquele cai ou não vai Vem cá, corta Me corta Eu dança agora Nada mal me corta Não fica dançando para baixo Eita, corta Eu dança agora Nada mal me corta Não fica dançando para baixo Ei, 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 ei Ei, 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 ei Eu sonhei que estava em Moscou Dançando para baixo Eu c rollerco Dançando para baixo Eu nunca volto Seria que eu tenha Gente aí Eu namoro Um pedacinho de risco Com o total Coronavirus Não se acaba Assim Eles me tomar São² Eu curto Não é coisa Que eu Напosaria Não fui De aide Amol Nem na estratégia Eu amei De toda hora E euمر Eu trago como a minha Eu soup Euntac habe Meu lei Até depois de você, eu voltava pra mim de novo.